A janela Que chegou tão de repente e se aborçou de mim Foi tão lindo que se me deu, fui dizendo sim Mergulhando numa correnteza de emoção Raio de energia cristalina, de loucura e de prazer Fez um arco-íris pro meu céu aparecer Veio como a força de uma inundação de amor Vivi num oceano de águas claras numa ilha tropical Assim como se fosse um colegial Um adolescente, um sonhador Depois o vento te arrancou dos braços meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esqueceu, se vai voltar Pra mandar embora a minha floridão Um raio de energia cristalina, de loucura e de prazer Fez um arco-íris pro meu céu aparecer Veio como a força de uma inundação de amor Vivi num oceano de águas claras numa ilha tropical Assim como se fosse um colegial Um adolescente, um sonhador Depois o vento te arrancou dos braços meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esqueceu, se vai voltar Pra mandar embora a minha solidão Depois o vento te arrancou dos braços meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esqueceu, se vai voltar Pra mandar embora a minha solidão Depois o vento te arrancou dos braços meus Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade no meu coração E da janela eu me pergunto onde andará Se me esqueceu, se vai voltar Pra mandar embora a minha solidão